Música Pelas retinas Desses olhos lindos Alão, quem tá afim de contratar vocês? Lembrar dos velhos tempos? Como é que faz? Como é que acha vocês? Olha, me pegou de surpresa porque assim O Camundox é assim a minha banda, a gente contratou Agora o Defraud, ele não tem nem fomei É uma brincadeira pra cá O pessoal vai ver vocês no palco, vai curtir Quem é que quer fazer uma brincadeira, o que é que faz? Liga pra mim então, 9205-6801, meu telefone Fala que contratou o show do Defraud também Meu brother, bom show pra vocês Obrigado meu brother, bom show Me deixe hipnotizado Acabar de vez Peça de irritimia Vem lá, vem curar teu nego Chegou de porra Lá na boemia Comigo aqui é ele, Cris O cara que já não é mais Você é paulista ou carioca, Cris? Eu sou paulista Não, você já é criano Não, totalmente Totalmente Hoje em dia pode ser que eu sou criano Mas o Cris que tem um estilo próprio Um estilo bem diferente das outras bandas É um som mais swingado Um negócio mais relax, não é isso? Pois é, eu costumo dizer que é muito difícil analisar meu estilo Eu gosto de várias influências Mas eu navego pela praia do Black Music, do Samba Rock Mas sempre com a pintada de música brasileira Sempre navego O que você está achando desse lance aqui? Cara, é minha primeira vez aqui no Flutuante É... sempre me falar muito E... Estou curtindo Estou chegando agora Estou gostando É... muito feliz também Estar participando desse evento bacana Quero agradecer o Alamo É... galera toda aí do Calango Produções Pelo crédito e confiança Eu estava fazendo esse trabalho aqui Então aí, vamos fazer só um... Vamos aproveitar o momento Pô, Cris, você está se apresentando aonde? Cara, eu estou me apresentando pela Noitinho Branco Estou fazendo... Passo no Ponte do Pato Na quarta-feira Quinta Ficareiro Patatão aqui do lado Toda sexta eu estou no Emporio Club E hoje eu estou aqui para representar Estarei junto com a minha banda Vamos fazer só um... Cris, obrigado meu brother Bom show pra você aí Aproveite aí Pra nós Pra finalizar essa matéria Eu estou aqui com o 068 do Grupo Brasil Vamos juntos Que loucura, velho Todo mundo misturado hoje Energia Você fecha o evento hoje Vamos fechar o evento hoje Toda rapaziada aí fez um... Um encontro top de primeira Então a gente vai tentar fechar com chave de ouro Mas já mesmo... Energia total Papai, olha pra ele Lembra de tempo bom Ô meu Deus do céu 068, meu amigo Júdice E aí? O Adonai fecha Você daqui a pouco começa a tocar Nós somos a quarta banda Aí depois acho que vem a grade 78 E aí o Adonai Vai levar o que ir lá no palco? Cara, a gente vai mandar um bom jogging aí Só os melhores mesmo A gente pegou o melhor filé do nosso repertório Que são uns 50 minutos pra cada banda, né? E vamos executar aí Júdice, filhos Quantos anos da noite já? Cara, só a 068 tem oito anos Mas eu comecei a tocar lá em Ribeirão Preto e tal O bacana do Júdice É que o Júdice realmente ele gosta do que ele faz Ele se dedica É um cara que procura estudar Procura conhecer as paradas Porque é bacana Até começou como hobby Mas ficou bem sério, né? Tem que fazer essa seriedade Senão fica legal Quanto tempo na noite já? Banda? A banda aqui, o grupo tem 3 anos Olha o Alan, mãe Olha o Alan passando Eu tenho 17 anos, Adonai 17 anos São quase 20 anos na noite já Obrigadão Prazer um abraço, galera Bom show pra você aí Obrigado, irmão Tamo junto Júdice Bom show, meu brother Bom show, valeu, obrigado Olha, espero que você tenha curtido A gente vai ficando por aqui Eu encontro vocês e outra, valeu Olha, isso é pra você que tá curtindo o Geração Gazeta No Geração, eu fico top Manda sua fotinha Você que tá tímida O que faz, Sofia? Esse é o que tá do outro lado Pra tímida de mandar sua fotinha Perde a vergonha Perde a vergonha Perde a vergonha Escancara logo, não é isso? Fica sem vergonha, minha gente Pode colocar lá no Instagram Basta você colocar a hashtag No Geração, eu fico top E assina lá alguns dos defeitos Que você gostaria de corrigir Ou aprimorar a sua beleza Vamos dizer assim Bom, lembrando que a promoção Também se estende ao Instagram Portanto, se você está com vergonha De publicar sua foto Não tem problema Você pode mandar inbox Para o perfil do programa De redação Gazeta no Facebook E participar dessa promoção O importante é não ficar de fora E usufruir de todos esses tratamentos Que vão deixar você top Ficar top, é claro Na tela do Geração Gazeta Mais uma segunda-feira Tá indo embora Mas não fique triste não Na próxima segunda Você tem um encontro aqui Marcado com um trio Combinado? E pra rever o programa Que é top Basta acessar Gazeta.net E acompanhar toda a nossa programação Além, é claro De rever aquela matéria Que de repente Te chamou mais atenção No programa de hoje Bom, é verdade Lembrando que o Geração Gazeta Também está nas redes sociais Você pode curtir a nossa fanpage No Facebook Ou seguir o programa No Instagram Arroba a geração Gazeta Você pode seguir Zezinho Kennedy Também Arroba Zezinho Kennedy Arroba Sofê Bruneta E arroba Maiara Padrão Para Minas Gostei demais Hoje, novamente Do look de vocês Obrigada Obrigada Zezinho Kennedy Eu uso Bendita E acessórios Caicabiju Os meus looks São da loja Chica Chique E os meus acessórios São Gold Skill Agora antes de começar o programa Minha amiga Sofê Bruneta Tava falando que tem beijinhos E o Maiara Padrão Também tem? Verdade Eu quero mandar um beijo Para a Luísa Vital Te pedi um beijo Olha Um beijo para você Viu Luísa? Coincidiu então O do meu beijinho Também para a Luísa Vital Que na semana passada Tava um pouquinho aduentado Chorou porque não conseguiu Assistir o programa Beijo Luísa Mas já está bem melhor Graças a Deus E tem um avizinho também Aproveitando aí O incêndio das redes sociais Por favor Seguidores Telespectadores Que estão no Facebook Eu já não tenho mais Como adicionar ninguém O perfil está lotado Meu Eu também Eu também E eu queria que vocês todos Viessem até o Instagram Com a gente Verdade Agora deixa eu contar Um segredo para vocês Posso? Antes que o programa acabe Meninas Onde eu passo Os marmanjão Fala para o Soutinho Mandar um beijo para mim Fala para a Mayara Mandar um beijo para mim Mas eu não esqueço O nome dos caras Um beijo para todos esses caras Que pediram um beijo Um beijo Um abraço A gente se esbarra na live Combinado assim? Obrigada pela sua audiência De sempre Por estar sempre conosco Na semana que vem A gente volta a se encontrar Logo após o jornal O Geração Gazeta Vai estar aqui para você Tem muito mais Geração Gazeta E tem muita saúde Muita prosperidade Esperando por você Essa semana Um beijo Corre atrás Tchau, tchau Valeu galera É isso aí Tchau